Desce a casa do oleiro Que ele quer falar contigo Ele diz que tem jeito Que nem tudo está perdido Se o vaso está rachado Ele quebra e faz um vaso novo Na casa do oleiro Você fica um vaso novo O oleiro quebra o barro, amassa o barro E quando está preparado Faz o vaso Passa pela água e pelo fogo Pra depois ser aprovado É na casa do oleiro Que o vaso chega rachado É na casa do oleiro Que o vaso precisa ser restaurado É na casa do oleiro Que ele quebra um vaso velho E faz um vaso novo É na casa do oleiro Que o vaso sai perfeito É na casa do oleiro Que o vaso sai restaurado É na casa do oleiro Que o vaso sai pronto Para ser usado Faz o vaso Vaso humilhado e desprezado Que por muitos rejeitado Deus vai te refazer O segredo é você descer A casa do oleiro O oleiro pega o barro, amassa o barro E quando está preparado Faz o vaso Passa pela água e pelo fogo Pra depois ser aprovado É na casa do oleiro Que o vaso chega rachado É na casa do oleiro Que o vaso precisa ser restaurado É na casa do oleiro Que ele quebra um vaso velho E faz um vaso novo É na casa do oleiro Que o vaso sai perfeito É na casa do oleiro Que o vaso sai restaurado É na casa do oleiro Que o vaso sai pronto Para ser usado Faz o humilhado e desprezado Que por muitos rejeitado Deus vai te refazer O segredo é você descer A casa do oleiro É na casa do oleiro Que o vaso chega rachado É na casa do oleiro Que o vaso precisa ser restaurado É na casa do oleiro Que ele quebra um vaso velho E faz um vaso novo É na casa do oleiro Que o vaso sai perfeito É na casa do oleiro Que o vaso sai restaurado É na casa do oleiro Que o vaso sai pronto Para ser usado Faz um vaso Faz o humilhado e desprezado Que por muitos rejeitado Deus vai te refazer O segredo é você descer A casa do oleiro O segredo é você descer A casa do oleiro Desce a casa do oleiro Quero me entregar de corpo e alma Alcançar a santidade Sentir no meu espírito O toque do Senhor Ser um vaso para transbordar Da tua unção Poder sentir na pele O toque de suas mãos Regando o meu coração Com lágrimas de cruz Vem Senhor Ouvir o meu clamor O vaso de alabastro Eu vou quebrar Ajoelhado Lavar os pés Do mestre Com um guento Perfumado Até me tornar Um verdadeiro Adorador Quantas vezes Necessário foi Eu vou quebrar O vaso Até ver meu coração Totalmente quebrantado Quantas vezes Necessário for Eu vou quebrar O vaso Até ver toda a essência Do perfume Derramado Vou voltar Vou voltar Lá no Calvário Onde foi crucificado O meu louvor Vou entregar Aos pés Da cruz Vem Senhor Vem Senhor Ouvir o meu clamor O vaso de alabastro Eu vou quebrar Ajoelhado Lavar os pés Lavar os pés Do mestre Com um guento Perfumado Vem Senhor Ouve o meu clamor O vaso de alabastro Eu vou quebrar Ajoelhado Lavar os pés Do mestre Com um guento Perfumado Perfumado Até me tornar Um verdadeiro Adorador Quantas vezes Necessário for Eu vou quebrar Eu vou quebrar O vaso Até ver meu coração Totalmente Quebrantado Quebrantado Quantas vezes Quantas vezes Necessário for Eu vou quebrar O vaso Até ver toda a essência Do perfume Derramado Eu vou quebrar Eu vou quebrar Quebrantado O meu louvor O meu louvor Vou entregar Aos pés Da cruz Quebrantado 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 Se Deus decidiu Se Deus decidiu Tá decidido Receba a vitória Cante comigo Se Deus decidiu Tá decidido Os planos de Deus Não vão ser impedidos Se Deus decidiu Tá decidido Receba a vitória Cante comigo Se Deus decidiu Tá decidido Os planos de Deus Não vão ser impedidos Se o inimigo Levanta Pra te destruir Deus levanta Do trono E ele vai agir Como fez com José Também faz com você Tira do galapos E te faz vencer Jogaram três homens De Deus na fornalha Sotraque, Mesaque E Abednego Aqueceram a fornalha Sete vezes mais Deus livrou E seus servos E mostrou Que é capaz Se Deus decidiu Tá decidido Receba a vitória Cante comigo Se Deus decidiu Tá decidido Os planos de Deus Não vão ser impedidos Se Deus decidiu Tá decidido Receba a vitória Cante comigo Se Deus decidiu Tá decidido Os planos de Deus Não vão ser impedidos Se Deus decidiu Se Deus decidiu Te abençoar A vitória A vitória em sua Pode acreditar O inimigo queira Ou ele não queira Operando Deus Quem impedirá Quando Deus decide Se Deus decidiu Se Deus decidiu Tá decidido Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Cante comigo Se Deus decidiu Tá decidido Os planos de Deus Não vão ser impedidos Conseco de Deus 02 22 automat 01 01 01 00 Hoje você pode ser o menor da casa Ninguém te dá valor e o que fazem é te humilhar Não dê ouvido aos que dizem que você nunca vai vencer No tempo certo sua hora vai chegar Você fez tantos planos, mas alguém se levantou Dizendo você apenas mais o sonhador Deixa quem quiser falar que você sonha demais José também sonhou No entanto ele foi eleito a governador Quando chegar a hora Deus vai te exaltar Vai te levantar do chão Vai fazer você ser mais que um campeão Quando chegar o tempo e a noite rouber O novo sol irá brilhar Neste momento a vitória vai chegar Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado pra surpreender Faz cenário de vitória E expõe pra todo mundo ver Que ele tira o que quer do anonimato E faz aparecer você aí Continue se espelhando na história de Davi Que é nas coisas mais humildes Que Deus gosta de agir E o menor da casa Ele veio pra fugir Você fez tantos planos, mas alguém se levantou Dizendo você apenas mais o sonhador Deixa quem quiser falar Que você sonha demais José também sonhou No entanto ele foi eleito a governador Quando chegar a hora Deus vai te exaltar Vai te levantar do chão Vai fazer você ser mais que um campeão Quando chegar o tempo e a noite rouber O novo sol irá brilhar Neste momento a vitória vai chegar Deus faz assim Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado Pra surpreender Faz cenário de vitória E expõe pra todo mundo ver Que ele tira o que quer do anonimato E faz aparecer você aí Continua se espelhando Continua se espelhando na história de Davi Que é nas coisas mais humildes Que Deus gosta de agir E o menor da casa Ele veio pra fugir Que Deus faz assim Que Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado Quem foi humilhado Pra surpreender Faz cenário de vitória E expõe pra todo mundo ver Que ele tira o que quer do anonimato E faz aparecer você aí Continua se espelhando na história de Davi Que é nas coisas mais humildes Que Deus gosta de agir E o menor da casa Ele veio pra fugir Ele veio pra fugir Uma mulher Das mulheres dos profetas Clamou A eles eu dizendo Meu marido O teu servo morreu E tu sabias Que ele temia o Senhor Agora veio o credor Para levar a mim E os meus dois filhos E eles eu lhe respondeu O que eu irei a te fazer agora Declara a mim O que você tem em casa Aquela mulher Aquela mulher lhe respondeu Não tenho nada Meu Senhor Tudo que me restou Foi uma botija de azeite Vai Vai e pegue vasos Emprestados Emprestados aos teus vizinhos Vasos Vasos Vazios E entra no teu quarto E fecha a porta Aquela mulher Aquela mulher Aquela mulher obedeceu A voz Do homem de Deus Do homem de Deus E vejam só O que foi que aconteceu O azeite do vaso Se multiplicou Deixa o azeite descer E o teu vaso encher Deixa que o milagre Deus vai fazer Deus vai fazer Aquela mulher Acreditou No que o homem de Deus Lhe falou O azeite do vaso Se multiplicou Milagre 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 Somente Deus Pode fazer Milagre 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 Acontece na vida De quem crer Deus vai fazer Milagre 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 E Eliseu lhe respondeu O que eu irei a te fazer Agora Declara a mim O que você Tem em casa Aquela Mulher lhe respondeu Não tenho nada Meu Senhor Tudo que me restou Foi uma botija de azeite Vá E pegue vasos emprestados Aos teus vizinhos Passos Vazios Vazios E entra No teu quarto E fecha a porta Aquela mulher Obedeceu A voz Do homem de Deus E vejam só O que foi que aconteceu O azeite O azeite do vaso Se multiplicou Deixa o azeite Descer E o teu vaso Encher Deixa que o milagre Deus vai fazer Aquela mulher Acreditou No que o homem de Deus Lhe falou O azeite do vaso Se multiplicou Milagre 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 Somente Deus Pode fazer Milagre 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 Acontece na vida De quem crê Milagre 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 Somente Deus Pode fazer Milagre 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 Acontece na vida De quem crê Deus Vai fazer Milagre No azeite Da Viúva Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Milagre 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 Pra chegar Pra chegar até aqui Onde cheguei Quantas lágrimas Eu sei que derramei Não foi fácil Sozinho no meu quarto Com Deus falei Senhor Quando vai chegar a minha vez Me diga O silêncio Me deixou Angustiar Sem resposta Eu fiquei A madurar Mas Deus Já estava Trabalhando Foi aí Que eu pude entender Que Deus trabalha Da maneira Que Ele quer Por aqueles Que por Ele É chamado Eu venci Eu venci Os inimigos foram envergonhados Quando viram banquete preparados Quando viram banquete preparados Eu sinto abençoado Eu venci Eu venci Sei que não foi fácil Não Mas venci Na oração E não fui Envergonhado Se você está passando pela prova Dizendo para Deus que não suporta Tá difícil Continue Continue buscando a Deus Em oração Deixe as lágrimas caírem pelo chão Ele enxuga O silêncio te deixou angustiar Sem resposta você está a desesperar Mas Deus já está trabalhando O que Ele fez por mim O que Ele fez por mim Para por você A vitória é certa Meu irmão Com certeza sim Você vai dizer Eu venci Eu venci Os inimigos Os inimigos foram envergonhados Quando viram banquete preparados Eu sinto abençoado Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Sei que não foi fácil não Mas venci na oração E não fui envergonhado Eu venci Eu venci Eu venci Sei que não Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci O coração quebrantado em meio a tanta dor Sorriso sem brilho no rosto ficou As marcas de angústia no teu peito ferido A solidão te arremessa no solo outra vez No total abandono tornou-se refém A opressão te abriga dizer fui vencido Sofrendo vai levando a vida tentando saber Se amanhã o novo sol irá aparecer Trazendo a esperança que um dia se foi Mas alguém que não te esquece contigo se importa Com a voz suave lhe diz Nesta hora é depois da prova que o sorriso volta Se Deus determinou você pode sorrir que a prova já passou Uma medalha de honra você conquistou Em nome de Jesus troféu de vencedor Se Deus determinou ouçam barulhos das correntes caindo ao chão Você era refém agora é campeão Sua prova não passou de chuva de verão Deus já ordenou e ninguém toma a sua vitória Grite alto pro inimigo te ouvir agora É depois da prova que o sorriso volta Sofrendo vai levando a vida tentando saber Se amanhã o novo sol irá aparecer Trazendo a esperança que um dia se foi Mas alguém que não te esquece contigo se importa Com a voz suave lhe diz Nesta hora é depois da prova que o sorriso volta Se Deus determinou você pode sorrir que a prova já passou Uma medalha de honra você conquistou Em nome de Jesus troféu de vencedor Se Deus determinou ouçam barulhos das correntes caindo ao chão Você era refém agora é campeão Sua prova não passou de chuva de verão Deus já ordenou e ninguém toma a sua vitória Grite alto pro inimigo te ouvir agora É depois da prova que o sorriso volta Você pode sorrir que a prova já passou Uma medalha de honra você conquistou Em nome de Jesus troféu de vencedor Se Deus determinou ouçam barulhos das correntes caindo ao chão Você era refém agora é campeão Sua prova não passou de verão Deus já ordenou e ninguém toma a sua vitória Grite alto pro inimigo te ouvir agora É depois da prova que o sorriso volta É depois da prova que o sorriso volta É depois da prova que o sorriso volta Quem foi que disse que você não tem mais jeito? Quem foi que disse que você é um perdedor? Quem foi que disse que você não tem mais jeito? Quem te feriu, quem foi que te humilhou Olha, irmão, Deus vai agir nesta hora E esta tristeza hoje tem que ir embora Deus vai fazer uma mudança especial Caiu por terra toda angústia, todo mal Porque quando Deus determina o impossível Acontece ao ouvir a sua voz O inferno externece O momento chegou, chegou o momento Chegou tua vez, a bênção é tua Não tem pra ninguém Chegou a hora de você comemorar Você chorou, você perdiu Você chorou E Deus te ouviu A sua lágrima subiu Até o trono do Senhor Enxugue essas lágrimas agora Porque a resposta Deus mandou Olha, irmão, Deus vai agir nesta hora E essa tristeza hoje tem que ir embora Deus vai fazer uma mudança especial Caiu por terra toda angústia e todo mal Porque quando Deus determina o impossível O impossível acontece Ao ouvir a sua voz O inferno externece O inferno externece O momento chegou, chegou o momento Chegou tua vez A bênção é tua Não tem pra ninguém Chegou a hora Que você comemorar Que você comemorar Você chorou, você perdiu Você chorou Você chorou E Deus te ouviu A sua lágrima subiu Até o trono do Senhor Chegou o momento Chegou a miserável Chegou o momento Chegou tua vez Não tem pra ninguém A bênção é tua A bênção é tua Podes comemorar Você chorou Você pediu Você chorou Você orou E Deus te ouviu A sua lágrima subiu Até o trono do Senhor Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou Enxugue essas lágrimas agora, porque a resposta Deus mandou E pode ser agora, vai cair uma chuva de poder É um temporal de glória com muita unção que vai descer E pode ser agora, e quando a glória de Deus na igreja desce Ninguém consegue segurar, até mesmo o inferno estremece Com a glória de Deus na igreja desce E já está cheia de poder Entra neste temporal de glória E deixa ela te envolver Vai dando glória, glória, glória Sem parar Vai dando glória, glória, glória Sem parar Vai dando glória que Ele vai te batizar Vai dando glória, glória, glória Sem parar, vai dando glória que ele vai te renovar Vai dando glória, glória, glória sem parar Vai dando glória que ele vai te batizar Este lugar vai tremer, vai estremecer este lugar Olha este varão que em nosso meio acabou de chegar Ele trouxe brasas de fogo, em nosso meio vai espalhar Se você quer receber, abre a boca e comece a glorificar Eu disse que este lugar vai tremer, vai estremecer este lugar Olha este varão que em nosso meio acabou de chegar Ele trouxe brasas de fogo, em nosso meio vai espalhar Se você quer receber, abre a boca e comece a glorificar Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai receber Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai se encher Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai se encher Hoje aqui vai pegar fogo, tem muita unção neste lugar Se aqui tem vasos de honra, o Senhor Deus vai usar Abre a boca e profetiza, vale que o Senhor mandar Este lugar vai tremer, tem fogo e glória no altar Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai receber Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai se encher Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai receber Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que você vai se encher Esse lugar vai tremer Se você está cansado de clamar e de lutar A resposta tanto espera, mas não vê ela chegar E espere um pouco mais No silêncio Deus trabalha por você O teu choro, o teu gemido, o Senhor tem contemplado Tu és servo, tu és filho e serás abençoado E espere um pouco mais Bem na hora a resposta vem de Deus Ele faz e fará muito mais Oh irmão, se você acreditar Com fé na sua oração Ele faz e fará muito mais Oh irmão, se você acreditar Com fé na sua oração O Senhor Quando Ele age, ninguém pode impedir Quando Ele faz, quem é que pode desfazer? Não manda e-mail, nem telegrama, não escreva e telefona Ele vai até você Ele é, Ele é Deus Ele é Deus e sempre Deus, Ele é Senhor No mundo tudo, Ele é o Criador Sua resposta tem vitória O meu Deus é intermédio Trará O teu choro, o teu gemido, o Senhor tem contemplado Tu és servo, tu és filho e serás abençoado Espere um pouco mais Bem na hora a resposta vem de Deus Oh, Ele faz e fará muito mais Oh irmão, se você acreditar Com fé na sua oração Ele faz e fará muito mais Oh irmão, se você acreditar Com fé na sua oração O Senhor Quando Ele age, ninguém pode impedir Quando Ele faz, quem é que pode desfazer? Não manda e-mail, nem telegrama Não escreve, não escreve, telefona Ele vai até você Ele é, Ele é Deus e sempre Deus, Ele é Senhor No mundo tudo, Ele é o Criador Sua resposta tem vitória O meu Deus é intermédio Trará Pra você O Senhor Quando Ele age, ninguém pode impedir Quando Ele faz, quem é que pode desfazer? Não manda e-mail, nem telegrama Não escreve, telefona Ele vai até você Ele é, Ele é Deus e sempre Deus Ele é Senhor No mundo tudo, Ele é o Criador Sua resposta tem vitória Que é o meu Deus sem Intermédio Trará Pra você Oh, 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 oh Basta crer Oh, 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 oh Basta crer Amém